Fala galera, beleza mano? Então galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês uma gameplayzona aqui na ranqueada de Heritão da Massa E mano, no vídeo de hoje eu vou estar jogando aqui junto com o Aguiarzinho, mano, que tá jogando de Granger Tô jogando junto com o Igor também que vai fazer tank pra gente, mano Então é um triozão da massa E cara, nós caiu contra um Kufra, mano, só porque eu peguei Herit, que chato, mano Se bem que meu time todo é movido a dash, né, então o Kufra lá vai quebrar nós tudo, bem falando Mas de boa, então, é... eu vou estar fazendo o Heritão da Massa aqui na lane do Gold, rapaziada E vamos ver se vai dar bom, provavelmente eu vou estar caindo contra o Raya, né, mas... Vamos botar ele pra joelhar e pedir socorro, né, mano, pra não falar outra coisa Mas então, galera, o feitinho que eu tô utilizando aqui é Batismo, por contar mais do Kufra mesmo e do Cyclops Embleminha de Gold, né, mano, embleminha como eu falo pro meu Bicô da Shop Porque o Zintem vai estar mais barato, fechou? Então, sem mais delonga, mano, só bora Galera, eu vou fazer dois colares de mana, mano, e vou fazer a botinha de redução Senão eu vou perder muita mana e isso não é nada legal Ó, deixa eu ficar aqui na moita, mano, muqueado pra ninguém me ver E, beleza, mesmo assim ele me acertou, mas tá, eu devolvi o dobro de dano nele, bem falando Vamos tentar pegar nível 2 primeiro que ele, rapaziada Tá, pegamos nível 2 primeiro que ele, então tá de boa Meu Deus, rapaziada, beleza, mano Quase, só mais um ataque básico que ele morria Ó, deixa eu tá batendo na torre aqui só pra formar um goldzinho pra eu finalizar minha botinha logo Beleza E já vamos tá fazendo aqui o Seifeiro mesmo, véi Nossa, eu peguei a primeira skill, era pra eu pra segunda, mano Só um animal de teta, meu Tá, consegui garantir aqui o douradinho Nossa Ok Caramba, o cara já pegou o ultimate lá em cima, mano Boa Enquanto isso, ó, vamos pôr que é esse high aqui, velho Ó, o ultimate tá botando uma pressão lá Opa Ah, velho, esse high blusa tá muito morto Mano do céu, rapaziada Quase que eu fui de base, mas eu matei ele, então tá de boa Jogamos bem Calma aí que eu vou pegar esses minions aqui, aí eu vou de base Ou então a Kimi, também seria bom pegar a Kimi Ó, deixa eu ir por cima Ele já pegou o ultimate, rapaziada Ele vai voltar aqui, ó Ih, já ultou Ah, caramba, véi Ele se afastou, mas tá bom É bom que pelo menos afastamos ele da gente Tá, finalizei aqui meu ceifeiro Opa, opa Uuuh Uai Mata Oxi Ah tá, pensei que eu não tinha matado não, rapaziada Matamos aqui, beleza E o granger do double kill lá Triple kill, boa, mano Bom, eu espero que não desse a ninguém aqui, né Ah, vou de base, véi Não vou ficar farmando aqui não Opa Ah, resto da vida eu recupero depois Ó, já te chamo o raio aqui O raio tá 0 barra 2 já Foi as minhas duas kills, né Ele Tomou dois soladinho E ó o aguera ali, ó Só na emboscada É, o raio tomas Eu acho que ele vai morrer, hein, rapaziada Beleza, morreu Só espero que eles não rendam, né Vamos fazer a tartaruga aqui Provavelmente aqui me tá no blue, véi Tá nada, mano Vamos fazer uma emboscada aqui pra... Ah Opa Nossa, consegui matar, galera Boa, mano Boa Matamos, então tá safe Tá, consegui pegar o blue Melhor ainda, véi Já vamos tá fazendo a pluma aqui, rapaziada Eu não vou responder, galera Porque... Às vezes se eu falar que eu tô gravando Os caras rendem só pra estragar o vídeo Então eu vou ficar quieto Ó o Martizão, véi Salvou a torre no último suspiro dela Ó, já vou pegar o ult de novo, mano Se o Martiz vim, eu acho que nós conseguimos solar ele Beleza Torre levada, rapaziada Já vamos tá fazendo agora o Força Reunida, véi Pra nós tá recuperando nossa vida na teamfight Lá em cima o bagulho tá louco, hein, mano Ó, galera Eu vou tá usando minha ult aqui, ó Pra tá levando a torre mais rápido Hum, deram o double kill ali Velho, aqui vai vir pra cima Ah, mano, o problema é que tá vindo todos de uma vez, né, mano? Nossa, acabou minha mana Acabou minha mana, velho Olha a hora que vai acabar minha mana, rapaziada Ah, não consegui sair viva Então tá safe Deixa eu pegar esses meninos aqui com ela Já que se ele não tem clean wave, né Eu sabia que o Reabuzil tá Nossa, velho Eu não consegui ativar escudo, rapaziada Mano, olha o dano desse Martiz, véi Não Aliás, o frame dele não tá muito atrás, mano Então Acabei subestimando, né Caso falo com as palavras certas Ó, finalizei aqui a Força Reunida Deixa eu fazer meu oráculo Deixa eu segurar esses meninos aqui também, né, véi Pegar aqui rapidão Ó, nasceu o Lord Acho que dá pra fazer emboscada aqui, hein, rapaziada Vamos esperar os caras moscar Meu time já tá indo Eu vou deixar Ah, mataram já o Reabuzil, véi Ele vai voltar só em mim Quer ver o que eu falei? Por enquanto tá de boa, rapaziada A Gear tá fazendo a festa, mano Deixa eu colocar aqui Isso aqui, ó A porcentagem mais baixa Tá, consegui pegar um Hum, esse aqui também já vai ir de base Ah, caramba A Gear ficou com aquilo Mas beleza, rapaziada Vamos tá avançando aqui rapidão, velho Nossa, ainda me alcançou Consegui levar a torre aqui Ótimo, mano Deixa eu ver Tem Red aqui, velho Vou tá tirando o Red deles aqui Deixa eu fazer aqui, mano Um cristal mágico pra finalizar Deixa eu ver Não, galera Acho que eu vou fazer o cinturão mesmo Pra eu dar mais dano real também Ia aumentar minha defesa, né, mano Já tô com bastante dano Ótimo, tá dando a caldo do Lord Ó, o Kufra tá ali Nós tá aqui pra tentar fazer alguma coisa, velho Deixa eu ver Vamos lá, galera Vamos tentar pegar a back deles Beleza, mano Deu muito bom isso daqui, mano Agora corre Agora corre Beleza Foi conhecer o Papai do Céu E o ruim é que eu tô sem mana, né, velho Mas tá, o Aguiar tá matando, velho E boa Nossa, o Aguiar já tá com 15 kills, velho Ah, galera, acho que é GG Deixa eu ruxar aqui pra dar GG GG Mas, galera É esse o vídeo, mano Gostou, então já sabe Deixa o seu like Se inscreve no canal Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Um grande beijo e abraço pra vocês É nóis e tchau Um grande beijo